O Eletroclassic é um grupo musical que tem por objetivo fazer a releitura de clássicos da música internacional e da música brasileira a partir da utilização de uma base eletrônica e também com a utilização de elementos de uma orquestra clássica tradicional. Alguns anos atrás fui convidado pelo maestro João Carlos Martins para trabalhar com orquestra na parte clássica mesmo. E fui assimilando essa coisa da linguagem da música clássica. Em determinado momento, eu e o Zima conversando, resolvemos fazer esse mix do som de DJs com a parte de cordas. A gente passa as ideias que a gente espera da música e a caneta, quem senta é o Osney. Todas as músicas que a gente escolhe não são ao acaso, são baseadas em pesquisa, em gosto popular e tudo mais. Feita a escolha, vem para mim. Aí eu faço as minhas pesquisas, porque música eletrônica parece fácil, mas não é tão fácil assim. No meu caso, o processo é um pouco mais complicado, ou eu diria bem mais complicado, porque você tem que adaptar toda essa parafernália eletrônica, todos esses detalhezinhos com o elemento clássico. Quando eu vejo o Neymarques como diretor musical e o Sheffield como arranjador, pegarem todos os sucessos, os grandes sucessos do século XX e do século XXI, e esses arranjos com a batida de um DJ, eu fiquei emocionado. Quando essa ideia chegou aqui, para a Ideia House, a gente começou a estudar de que forma a gente poderia criar um ambiente um pouco mais enigmático. O grande segredo era trazer uma novidade adicional a um produto que já era muito inovador. Nós optamos em mandar fabricar os violinos e os violoncelos, então nós contratamos vários fabricantes, encontramos, enfim, um fabricante que tinha condições de fabricar os violinos elétricos e os violoncelos elétricos, dentro das especificações necessárias para que tenha um bom resultado em termos de fazer shows ao vivo. A ideia do acrílico é sair do convencional. Esteticamente, ele tem todo um diferencial em cima da plasticidade do acrílico, que tem a transparência, tem a possibilidade de formas e cores. Quando eles vieram aí, só de bater o olho no que já tinha montado, parece que foi feito sob encomenda para o projeto deles. Casou muito bem, depois que os vídeos foram produzidos, o visual eu vi que integrou bem. Daí a impressão até que eles fizeram pensando no visual do instrumento. Além da produção dos vídeos, a gente está trabalhando muito forte também na estética do espetáculo. A gente quer levar mais do que um show, a gente quer levar um espetáculo, onde a luz também vai obedecer um pouco desse critério da silhueta e também umas máscaras que a gente vai trabalhar para os violinos, para os cellos, para o DJ e alguns convidados especiais que vão aparecer, alguns cantores, algumas cantoras, alguns instrumentistas. Você tem que escrever para violinos, você tem que escrever para cellos, que é um outro mundo. E adaptar isso daí, para fazer essa junção, não é uma coisa fácil. Nós estamos fazendo com dois primeiros violinos, dois segundos violinos, ou seja, um total de quatro violinos e dois cellos. A questão de a gente ter selecionado o violino e o cello, que como a gente queria misturar a ideia do popular com o clássico, era para substituir uma soprano e um tenor. Há espaço para o universo corporativo também com os backlights, então a gente pode inserir logotipos, inserir produtos. O nosso trabalho de divulgação está sendo a nível mundial. Então a aceitação está sendo muito boa aqui no Brasil e fora do Brasil, também acima, inclusive, de nossas expectativas. Nós vamos ter tudo aquilo que ficou na memória da humanidade aí no campo da música popular, mas como vai ficar, desta vez, com a batida de um DJ? Os efeitos visuais que a gente vai levar para os shows, eles vão ser muito interessantes, muito diferentes. O tipo de música que a gente está fazendo não é somente uma música dançável, uma música para dançar, para clube. Eu acredito que a reação das pessoas vai ser muito boa, realmente vai ser surpreendente. E com certeza vai ser um grande sucesso nas festas e shows aqui no nosso país. É um projeto que vai fazer história, certamente, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E com certeza vai ser um projeto que vai ser muito boa.